Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração O amor É a coisa mais linda do mundo O que seria da gente Se não fosse o amor O amor ao próximo O amor a Deus Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor O amor Para o meu coração Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Alguém me falou Fundação Para o meu coração Já sei que não vou resistir